Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um vídeo de que gente? De Spar Day. Olha só, mamãe tirando um dia pra Spar Day. Sim gente, a gente merecemos. Tô aqui ainda de ontem, já mais de uma hora da tarde, daqui a pouco dá duas horas da tarde. Não tomei banho, não almocei ainda, tava cuidando do Noah, já dei o banhozinho dele, já dei o tetezinho dele. Ele tá limpinho, cheirosinho, de barriguinha cheia. E agora eu tirei um tempinho pra me cuidar. Hoje eu tô com vontade de me cuidar. Vocês sabem o que é mamãe, não tem tempo de tá fazendo essas coisas. O banho que toma no máximo é bem rapidinho, coisa assim de dois minutos. Banho de mãe é assim, bem rápido mesmo. Lava só o que importa. Toma um banho no corpo, passa um sabonetinho rápido e já sai, porque o tempo é muito, muito pouco. E a gente precisa tirar um tempo pra nós. Quantas mamães falam pra mim que não tem tempo de se arrumar, deve ir pra baixo, não tem ânimo. Mas eu sei como é, eu entendo super vocês. Tem dia que eu tô assim também, inclusive hoje, tô me sentindo muito feia, desarrumada. Mas decidi me fazer um Spar Day aqui pra levantar a autoestima, pra dar o ânimo. Porque quando a gente se arruma, só de tomar um banho mais demorado já é relaxante demais. Então pra vocês verem, eu sou igual vocês, sou igualzinha vocês, que eu aqui ainda de ontem, ó. Meu cabelo todo bagunçado, tive tempo de dar chapinha, minha unha. Tá precisando pintar, porque fazer não tenho tempo. Tô com a mesma roupa de ontem, tô toda fedida de gofo, tô toda suada. Enfim, gente, vocês sabem como é a vida de mãe. Vou fazer um Spar Day hoje, você, mamãe, que tá aí também pra baixo, vamos ter um ânimo, sair desse sofá, que é assim, o dia inteiro no sofá, né? Pra quem é mamãe sabe. Mas vamos levantar desse sofá, deixa o bebê com o papai um pouquinho. O Nicolio tá com o Noah, saiu com ele pra rua pra andar um pouquinho aqui no sítio, pra ele se distrair. E vamos se arrumar, gente. Vamos se arrumar, porque a gente também merece. Só de se arrumar um pouquinho a gente já dá aquela animada, sabe? Já aparece até outra pessoa. Então é isso. Vim aqui filmar pra vocês de cara lavada, aqui do jeito que estou, porque ultimamente eu tô vivendo assim em casa mesmo, realidade pura. Minha casa tá toda bagunçada. O único lugar que tá arrumado, que eu consegui arrumar foi o quarto, porque pra gravar pra vocês, porque eu vou fazer a maior parte do Spar Day aqui e eu odeio gravar vídeo em cômodo que tá bagunçado. Então o único canto que eu consegui arrumar foi o meu quarto, mas minha casa tá uma bagunça. A casa vai ficar de lado um pouquinho. Vou tirar um tempo pra mim. Noa tá com o papai. Então é isso. Vou filmar tudo pra vocês. Vamos se animar. Bora lá pra esse Spar Day, que eu tô assim, precisando muito, gente. Muito. Ontem eu comprei alguns produtinhos. Creme de corpo, perfume, pra me sentir mais arrumada, mais cheirosa. E vou estar utilizando com vocês em vídeo também. Vou mostrar tudo. Quero limpar o meu rosto, dar uma esfoliada, lavar direitinho, fazer uma máscara, como nunca mais fiz. Enfim, amores, bora lá, que se não falo demais, fica aqui só enrolando e não começa a se Spar Day, né? Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece do gostei. Compartilha bem muito esse vídeo pra mais mamães se animarem também. Dá uma levantada na autoestima. E é isso. Um super beijo. Bora pro vídeo. Vou começar pelo banho, vou tirar todo esse suor, tô fedendo a gofa, a leite. Enfim, pra quem é mamãe vai me entender. Mas vou começar pelo banho, vou lavar meu cabelo. Eu lavei, não tá com muitos dias, pra ser bem sincera, mas já tá precisando lavar, ó. Então vou lavar meu cabelo, vou hidratar. Vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu vou usar. Vou lavar meu rosto com esses produtinhos aqui da GQT, que eu já mostrei pra vocês. Eu vou usar esse shampoo aqui da Eucervi, ó. Tô testando ele. Testeando não, porque eu já usei antes. E ele é maravilhoso. Então eu vou estar usando ele. Ele é bem hidratante, gente. Sério, não acho que resseca o cabelo. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é da linha Reparação Total 5. E eu amo, gente. Ele é muito hidratante. Parece até um condicionador. Sério. Maravilhoso. Então eu faço só aqui na raiz. Agora eu venho com esse shampoo aqui da Tio Nacho, que eu tô usando ele pra testar, ver se clareia mesmo o cabelo. Porque eu quero muito mudar a cor do meu cabelo, clarear ele. Só que eu não quero botar química, porque meu cabelo já tem química. E eu vi que a fórmula antiga dele tinha amônia, mas essa aqui é a fórmula nova. Ela não vê mais com amônia. E tem um cheirinho maravilhoso. Já tô lavando ele. Eu acho que é a quarta lavagem hoje. E não ressecou meu cabelo. Pelo menos eu não senti que ressecou meu cabelo. Daí eu tô usando ele pra testar, ver se clareia mesmo. Porque ele é totalmente natural. Ele é a base de... É... Genea Real e Camomila. Então eu tô usando ele pra testar. Aí depois que eu lavo com aquele shampoo da Eucervi... Usa aquele shampoo, na verdade, da Eucervi, mas pra limpar melhor. Pra poder isso aqui penetrar, sabe? Não sei se tem muito a ver, mas eu gosto de fazer isso. Porque eu acho que abre já o fio do cabelo. Então facilita na hora de variamento desse aqui. Se é que clareia, né? Já tô testando. Mas enfim. Esse daqui eu já passo pelo comprimento também. Se você não gosta, não passe. Porque pode ser que resseque seu cabelo. Mas eu passo porque eu não quero clarear só a raiz. Eu quero clarear o cabelo todo. E as pontas do meu cabelo, ela tem tintura preta. Então pra clarear é muito difícil. Eu vou... Passar no comprimento todo, como eu falei pra vocês, ó. Não tô falando com força, tá gente? É bem de leve. Ó, bem de leve mesmo. Vou fazendo assim pra penetrar aí todos os fios. E na embalagem do produto não disse que precisa deixar agir. Mas eu gosto de deixar agindo. Por uns dois minutos mais ou menos. E esse shampoo, gente, ele é antiqueda. E meu cabelo depois de parte, ele tava muito bonito. Não tava caindo. Mas agora eu tô sentindo que o meu cabelo tá caindo demais. Então eu tô usando ele também pra ver se ajuda na queda. E é isso, amores. Não demora muito não, tá? Só pra deixar agir um pouquinho assim. O shampoo penetrar. Depois que eu tiro o shampoo, eu uso sempre de tratamento reparador. Da Eusebio também, da mesma linha. Porque ele é simplesmente incrível, gente. Sério. Ele é maravilhoso. E como eu vi muitos vídeos falando sobre esse shampoo tio Nacho. Dizendo que resseca o cabelo e tudo. Então depois que eu faço o uso dele, eu gosto de dar uma hidratação profunda no meu cabelo. Pra poder eu não sentir tanto o efeito do ressecamento. Se é que resseca, né, gente. Porque como eu falei pra vocês, eu não tô sentindo que o meu cabelo tá ressecando. Mas isso vai de cada pessoa. Ela é bem consistente. Talvez não caia. E ela é maravilhosa. E eu não trouxe nada pra tirar o produto. Então eu vou usar o cabo dessa gileta aqui que eu peguei. Tá nova. Vou usar o cabo dela mesmo. Pra poder tirar o produto. Eu passo no cabelo todo. Porque foi onde eu passei o shampoo e eu não quero que resseque, né, gente. Então eu passo ilumando. E vou colocar a minha toquinha de plástico. Se você não tiver touca, gente, tem problema não. Pode colocar sacola de plástico que eu já fiz muito isso e dá certo também. Enquanto eu deixei a máscara agindo, eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete aqui. E vou usar essa esponjinha aqui que eu comprei naquele dia. Eu montei pra vocês no vídeo, né. Vou usar ela. Vou colocar aqui direto na esponjinha. Vou usar agora esse esfoliante aqui da mesma linha. Primeiro o sabonete, depois o esfoliante. Ele é bem fininho, gente. As partículas dele não agridem a pele. E eu acho ele incrível. Devia ter secado o rosto? Mas não dá tempo de tá ficando fazendo muita coisa não. Só tem que ser na correria mesmo. Mamães não entendem. E é isso, gente. Eu acho que quando você seca o rosto, fica menos liso. Então é mais fácil pra você esfoliar. O neném dormiu. Dormiu, gente. Que coisa a mim, entendeu, mamãe? Quando eu te vi, eu não vou nem falar não. Porque se não ele vai acordar, eu não quero pular coisa agora. Andou com o papai dormindo. Coisa a mais gostosa da vida. Aqui no Ciclo é bem bom de andar. Porque tem muita árvore, tem bastante fresquinho. E por conta das árvores, não tem tanto sol, né? Peguei esse gilete aqui novinho, tá, gente? Então agora eu vou fazer o quê? Me depilar. Depilar a axila, depilar minhas pernas, meus braços. Que eu tô começando a tirar os pernos dos braços também. E é maravilhoso. Vai depilar as pernas, os braços, as axilas e a barriga. Eu depilo tudo, gente. Então eu vou usar esse condicionador aqui. Tô com pena, tô com que é maravilhoso. Não queria gastar, mas eu só tenho esse condicionador. Tenho que comprar outro mais fraquinho. Pra usar assim em casa, sabe? Então eu vou passar aqui no meu braço todo. Hoje é um espadeiro completão, gente. Completão. Porque nós, mamães, merecemos, sabe? Pra depilar o rosto, eu vou usar um pouquinho de condicionador. Eu deveria ter depilado antes de lavar, mas esqueci. Às vezes eu depilo sem condicionador, sem nada. Mas agora eu botei. Porque deixa a pele mais macia. Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Quem não gosta, é só não fazer. Mas eu gosto de fazer isso. Quase rápido mesmo, vocês viram? Tô andando aqui pra tela do celular. Pra saber o que é que eu tô fazendo, tá, gente? Ah, gente. E antes que perguntem se o pelo não nasce grosso depois, não nasce, tá? Eu já faço isso há muito tempo. Meu pelo continua fininho. Muito, muito, muito fininho. Como sempre foi. Sabonete íntimo, eu uso esse daqui, gente. Do Avon, ele é maravilhoso. Tem um cheiro de bem gole. Aqui é com ácido lático. E já deu a hora de lavar o cabelo. Depois que eu tentei de me saboar. Daí eu vou lavar meu cabelo, já tirando tudo. Pronto, gente. Já tirei a hidratação. Agora eu vou vir com esse condicionador aqui da Tio Nacho também. Ele é pequenininho, porque foi só pra testar mesmo. Se ele for bom e realmente funcionar. Eu vou comprar mais vezes. Vou comprar o grandão também. Agora eu venho com o condicionador da Elcev só pra condicionar mesmo o cabelo. Pronto, amores. Terminei aqui no banheiro. Agora eu vou sair. Vou me enfrugar. Vestir minha roupa. E vou continuar espadendo pra vocês. Vou mostrar aqui o que eu ainda vou fazer. E, sério, gente. Depois de um banho desse, já tô me sentindo revigorada. Já tô me sentindo outra pessoa, gente. Sério. Ultimamente tá sendo muito cansativo. O Noah tá assim, gente. Em uma fase de chorar. Ele ama chorar. Então tá sendo bem exaustivo. Tanto fisicamente quanto mentalmente. Tá muito, muito cansativo. Demais. Eu tava muito precisando de um espadeio. Aproveitei que ia fazer o espadeio. Então eu decidi gravar pra vocês. Pra ajudar vocês também. Espero que eu tenha conseguido dar uma animadinha. Né? Espero que eu esteja conseguido dar uma animadinha em vocês também. E é isso. Agora vamos sair do banheiro. Vamos lá pro quarto. Amores, como eu depilei meu corpo todo. Então eu gosto de usar um hidratante. Pra poder hidratar minha pele. E não ressecar. E também não ficar com aqueles pelinhos encravados. Então eu vou usar esse daqui que eu comprei ontem. Tá novinho. Não usei ainda. Ele tem um cheirinho maravilhoso de iogurte. E vou usar ele, gente. Pra trair hidratando a minha pele. Esse creme, ele é maravilhoso. Ele tem um cheirinho de iogurte. Mas quando passa no corpo, o cheiro fica totalmente diferente. Fica mais tipo flor. Sabe? Um cheiro de flor. Não sei. Um cheiro bem docinho. E eu amo tudo que é doce, gente. Eu amo. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou usar essa máscara aqui da Ruby Rose. Faz tempo que eu não uso ela. E agora eu quero passar no meu rosto. Olha, é assim. Tem um monte de brilhozinho. Então eu vou passar no meu rosto. Vou olhar aqui. Eu nem lembro mais como é que usa. Mas eu vou olhar aqui quanto tempo deixa. Porque como eu depilei meu rosto. Eu quero deixar ele bem hidratado. Quero dar bastante atenção a ele. Não é bom pegar com a mão. Mas eu vou pegar. E vou passar com a mão mesmo. Gente, ela dá uma leve ardida. Tá bom? Uma leve não. Ela arde bastante. Pra falar a verdade. Arde muito o olho. Arde muito a pele. Então eu nem vou passar muito perto do olho por conta disso. E já é a embalagem que vai deixar agindo de 5 a 10 minutos. Então enquanto ela age. Eu vou pintar minhas unhas. Vou finalizar logo o meu cabelo, né? Eu ia deixar na toalha. Porque eu amo ficar com o meu cabelo na toalha. Prolonga a sensação de bom entumado, sabe? Então eu amo. Mas como eu não tenho tempo mais, né? Ter um bebê pequeno em casa. Nem sempre eu tenho tempo pra estar penteando o meu cabelo. Então eu vou aproveitar que ele tá dormindo. Vou logo fazer isso. E o creme que eu vou usar é esse aqui também. Da Euseve. Que ele é simplesmente incrível. Ele é bem levinho. Não pesa no cabelo. Eu não vou dar chapinha. Eu vou deixar assim mesmo. Então eu vou passar logo o creme. Pra ir secando naturalmente. Vou logo finalizar também. Porque quando eu pintar minha unha, né gente? Eu não vou poder... Tá mexendo no cabelo pra não borrar o esmalte. Porque eu não sei vocês. Mas por aqui, quando eu... Pinto minha unha, tudo que bate borra. Tudo. Às vezes eu pinto. Quando eu termino de pintar... Minha unha já tá tudo borrada. Porque sai batendo nas coisas, tá borrando é tudo. Agora eu vou passar esse óleo aqui. Que é... Da Salon Line. Da linha Tô de Caxos. Ele é óleo de humectação. Óleo de coco. Mas eu vou passar um pouquinho nas pontas. Pra dar uma hidratada. A óleo de coco é maravilhoso pro cabelo. Passei muito não, tá gente? Passei pouquinho mesmo. E eu não tô achando minha escova. Que eu gosto de pintar meu cabelo com ela. Mas eu vou usar esse pente mesmo. O baby já acordou. Porque é assim, né gente? Sono de dia, não dorme. Só se for no braço. Então ele tava no braço do Nicklaude ali. E... Pra poder ver se dormia mais um pouquinho. Mas já acordou. Então... Não tem muito tempo mais, não. E quando ele começa a chorar pra valer... Só se acalenta no peito. Eu amo pentear meu cabelo com a minha escova. Aquela que eu comprei no Avon. Ela é rosinha. Vocês já viram. Eu acho ela por aqui no canal. Mas eu não tô achando ela. Então vai ser com pente mesmo. Como vocês viram. Meu cabelo é super fácil de desembaraçar, gente. Eu fiz um tratamento... Power. Já vou lavar o meu rosto. Vou tirar essa hidratação aqui. Já tá ardendo bastante. Então eu vou tirar. E venho já. Já lavei meu rosto. Agora eu vou vir com esse hidratante aqui. Que é pra pele mista e oleosa. Que é da Jequiti também. Da mesma linha, tá? Da linha Sense. E vou tá usando ele pra injetar o meu rosto. Porque eu acho ele maravilhoso. E usar esse serum aqui também. Que é da mesma linha. Desse cremezinho aqui que eu usei, ó. Da Ruby Rose. Mas esqueci. Então eu vou usar só hidratante mesmo. Tá bom demais. O baby tá chorando. É assim, né, gente. Vida de mãe. Correria. Queria fazer minha sobrancelha, gente. Queria. Mas não sei fazer. Toda vez que eu vou fazer com... Faço com a gilete, né. Porque é mais fácil pra mim. Com a pinça aí eu não sei mesmo. Quem faz é a minha irmã. Então eu nem vou nem mexer nela. Faz no coisa tudo. Já tá precisando fazer. Então depois falo com a minha irmã pra ver se ela faz. Vou colocar essa faixazinha no meu cabelo. Porque eu vou deixar ele secar naturalmente. Como meu cabelo a raiz já tá ficando alta, então eu botei essa faixazinha aqui pra não ficar aquele negócio foi parecendo pra vocês. Acho que a faixazinha tá melhor porque desfaça mais a raiz que já tá alta. A franjinha também que vai subindo. Então vou deixar aqui, ó. Com essa faixinha linda. Vou usar esse perfume aqui que é o Luna da Natura. Luna Absoluta, gente. Ele é maravilhoso. Eu comprei ontem também. Como falei pra vocês. Comprei algumas coisas. E eu amo perfume doce. Ele é bem docinho. Gente, maravilhoso. E olha quem já tá me esperando. Mamãe. Olha a mamãe. Eita, que tia. Como minha mamãe tá cheirosa. Que lindo. Tá indo pro pai dele que tá fazendo graça aqui atrás de celular. Tá tão lindo da minha vida. Deixa eu arrumar e fazer as coisas. Minha vida, gente. Eu não vivo sem esse príncipe, não, gente. Eu não vivo, não. Jesus, a pedra da correria. A gente não tem tempo pra se arrumar. Isso, vale tudo. Compensa tudo nessa vida. Esse sorrisinho vangala lindo. A coisa mais gostosa que tem na minha vida, gente. Compensa qualquer trabalho, qualquer esforço, qualquer cansaço, qualquer falta de tempo. Compensa tudo. Leva, pai. Pra mamãe terminar. Então é isso. Agora eu vou pintar minhas unhas. Gente, esse perfume é maravilhoso. Meu Jesus. Gordo de passar esse lip tint. Às vezes até pra ficar em casa mesmo. Que dá uma coradinha nos lábios. E, gente, quando eu fui lavar meu rosto, já aproveitei pra escovar os dentes. O esmalte que eu vou usar é esse aqui da Vult. Ele é o brownie. E essa cor é maravilhosa. Eu amo. Então eu vou pintar aqui minhas unhas com ela. Terminei. Pintei minhas unhas. Já borrei essa daqui. Já tive que tirar e pintar de novo. Não tá bem pintado. Noa já tá se aperreando. Então eu tenho que terminar esse vídeo. Mas é isso, amores. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês. Não vou pintar minha unha do pé porque tá encravado, gente. Eu tô com um problema sério de encravamento nas minhas duas unhas de dedão do pé. Depois que eu engravidei, meu pé inchou muito. Depois que eu tive o neném, meu pé secou rápido. Eu não sei se por isso encravou as unhas tudo. Se eu sei que eu fiquei com quatro unhas, dois em cada pé encravado. Inflamado, na verdade. Depois de dois sarôs, ficou só as de dedão. Então tá bem inflamado. Tá bem inchado. Tô usando uma comadinha até pra se inflamar. Vou até passar. Tô usando essa comadinha aqui pra desinflamar a unha. Vou até deixar aqui pra não passar no meu dedão. Quero muito ir no podólogo. Mas no momento eu não tô podendo sair de casa pra ir no podólogo, pra ir no dermatologista. Então vai ficar assim por enquanto. Tô só usando essa comadinha pra desinflamar mesmo. Que foi a pediatra do Noa que indicou, né? E eu tenho muito medo de usar produtos que possam interferir pro leite. Então eu sempre pergunto a ela. E é isso, amores. Minha unha ainda tá mole aqui. Provavelmente vai borrar tudo porque eu vou ter que pegar o Noa. Mas é isso. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês a dar uma animada aí. Pra... Apesar de toda a correria. Apesar de todo o cansaço. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês a dar uma animada. Pra se cuidar também. Porque nós, mamães, merecemos isso sim. Deixa o bebê com o papai um pouquinho. É... O papai fica com ele. Só um pouquinho pra você se cuidar. É muito importante. Já dá uma renovada muito grande na sua autoestima. Você fica mais leve. Então ajuda bastante. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês a se animar também. Tô bem cheirosinha agora. Tomei um banho bem tomado. Lavei cabelo. Pintei unha. Só não pintei a unha do pé. Porque, como eu falei, tá encravada. Mas é isso, amores. Vou terminando meu espadeio por aqui. Vou voltar pra minha rotina. De sempre. Que não é sempre que eu faço isso, tá, gente? Não se sinta pior. Que você não tem tempo pra se cuidar. Não, gente. Isso aqui é uma coisa que eu faço de ano em ano. Sério. Porque eu não tenho tempo de estar fazendo isso. Minha vida. A realidade mesmo. É sentada no sofá. Dando de uma mal noa. Daquele jeitinho que vocês viram lá no começo do vídeo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha bastante esse vídeo pra mais e mais pessoas assistirem. E é isso, amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Voltei aqui rapidinho. Só pra mostrar uma coisa pra vocês. Já borrei uma unha. Já tô aqui. Como eu sempre fico. Sentada no sofá. O Nô já tá aqui mamando. Então minha realidade é essa. Mas não custa nada a gente se arrumar um pouquinho. Tirar um dia pra nos cuidar. Porque é maravilhoso, gente. Então sempre que você puder. Faça isso. E quando você não tiver tempo. Faça como eu fiz. Deixa o bebê um pouquinho com o papai. Né, papai? Ajuda a mamãe também. Ajuda as suas mulheres, rapaz. É. Ajuda as mamães. Porque a gente precisa tirar um tempinho pra nós. Né, Bê? Minha vida é essa, gente. É bem cansativo. Eu fico aqui o dia inteiro. Eu falei sobre isso nos meus stories. Eu fico aqui sentado o dia inteirinho. Com o Nô, praticamente. Então é bem corrido. Bem cansativo. Mas é bom a gente tirar um dia pra gente. Já borrei a unha, como eu falei pra vocês. Depois eu vou ter que arrumar. Mas a vida é assim. Então, é isso. Peguei ele. Já tava mamando. Que já tava se aperreando. Ficou bastante tempo com o papai. Deu tempo da mamãe se arrumar. Passeou no sítio. É. Dormiu. E é isso, amores. Tem que ser assim, na correria mesmo. Porque na sua vida eu já acabei de borrar outra. Enfim, gente. Conclusão. Vai terminar eu borrar no tudo. Tem que tirar. É isso, amores. Beijão. E até o próximo vídeo. Isso. Segue a gente lá no Instagram. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E é isso.